E agora pessoal, vamos para o arroz. Vou usar o parbolizado, porque a galera não gosta muito aqui do integral, mas vou ter que usar o que? Chia e gergelim, sal do Himalaia, aqui é pepita de girassol, semente de girassol, cúrcuma e semente de abóbora. Fazer um arroz nutritivo, pouco arroz e mais grãos. Beleza? Já já volto. Pessoal, vai participar também dessa receita, o alho granulado e a cebola em pó. Então vamos lá. Primeiro, cúrcuma. Cúrcuma, cebola em pó, semente de abóbora, um pouquinho só. Cúrcuma é um anti-inflamatório fabuloso. Sal, sal não, alho granulado. Já que a água já está fervida, vamos botar o sal do Himalaia. E o que é que falta? Falta a chia com gergelim. E o arroz barbolizado, que eu preferia o integral, mas tem gente que não gosta. Agora eu mexo. Fecho. Se precisar de colocar água, eu coloco depois. Espera um pouquinho. Não fecho totalmente, tem que deixar meio aberto. E aqui a pepita de girassol, a semente de girassol. Agora fecho de novo. Não fecho. Tchau, tchau. Até já. Então pessoal, prontinho o nosso arroz. Olha a fumaça. Tchau, tchau.